Boa tarde, presidente, vereador Almir, conduzindo os trabalhos. Cumprimentar também o deputado Ivanats, visitando esta casa. Espero que tenha boa notícia para a cidade de Blumenau, trazendo recurso para a nossa cidade, o qual eu já pedi emenda parlamentar para a vossa excelência. Quero cumprimentar também o pessoal que nos acompanha através da TVL, nas redes sociais. Bom, um dos assuntos que eu trago nesta tarde foi uma reunião organizada ontem, no Cacirco Garcia Jordão, às 19h, com lideranças, empresários. Eu creio que o Ari tem algumas fotos ali. Gostaria que as fotos pudessem até ficar ali. O Beto da Bela Janela, o Boni, Boni Embalagem, o Ivan da Dauri, é onde estiveram ali presentes o secretário Maiocchi, o secretário Edo Planejamento Urbano, o Dirk, diretor-geral, o intendente distrital Juliano, várias lideranças para esclarecer sobre as obras do Corredor Estrutural Sul, onde é a segunda reunião que já aconteceu, mas, periodicamente, o nosso gabinete, o vereador Alexandre Matias, tem sido acionado para nós irmos na comunidade para esclarecer e falar sobre as obras do Corredor Estrutural Sul. Quero aqui agradecer o Cacirco Garcia Jordão, através do Júlio, que é o presidente, e toda a diretoria, que cedeu espaço para a gente poder explicar para a comunidade as obras do Corredor Estrutural Sul que está acontecendo. Nós temos um vídeo, eu gostaria que a TVL até colocasse esse vídeo, e sim, depois eu retomo aqui o meu pronunciamento. P.V.L. Nesse momento, que algumas ações solicitadas como esse TV, vai acontecer... Eu só queria aqui também, quero aqui compartilhar com vocês. Eu estou de 58 anos de idade. Eu não me lembro, no Garcia, que o prefeito tenha feito tanta obra na região do Rio Garcia. Quero aqui cumprimentar o prefeito Mário, a vice-prefeita Mandeira Regina. Eu vou dizer para vocês que são três empresas que estão executando esse projeto. Mais uma vez, agradecer ao nosso gabinete, pela organização, agradecer ao Júlio, o presidente do clube, agradecer às pessoas que foram lá, aos empresários que estiveram lá, para buscar informação e esclarecimento da obra do Corredor Estrutural Sul. Próximo assunto, estive agora, no início da tarde, lá no CI, Raquel Vicentai Soares, participando de uma entrega de um recurso ao CI, onde tive a participação com o pessoal do Laios, eu creio que o Ari, nós devemos ter uma foto ali, onde tivemos a oportunidade, juntamente com o Laios, o presidente Maurício Paglio, é o Laios Blumenau Sul, onde fizemos a entrega à diretora do CI, um valor para a reforma ali dos aparelhos, do parquinho das crianças, dessa unidade infantil, ali na Rua Santa Maria, onde os pais nos procuraram, nos procuraram o gabinete, e levamos ao conhecimento do Laios Clube, essa demanda onde foi atendida, e entregue esse recurso para a reforma ali do parquinho, dessa unidade infantil. Fico muito feliz em agradecer a toda a equipe do Laios Blumenau Sul, através do Maurício Paglio, que atendeu essa demanda da comunidade ali da região do Progresso, vereador Diego Nazato. Fico muito feliz que todos os vereadores participam das atividades do Laios, colaborando nas festivas, e esse é um papel importante que o Laios tem também, traz e faz para a nossa comunidade. Quero aqui também colocar e agradecer já, através do diretor Lairto Leite, o novo horário de ônibus, que vai atender uma solicitação lá dos moradores da Rua Leopoldo Hérin. Principalmente tivemos a oportunidade de participar ali na Associação de Moradores da Leopoldo Hérin, através do Geraldo e a comunidade, onde nós conseguimos, a partir de segunda-feira, onde o horário de ônibus sairá do terminal Garcia, sentido à Rua Rua Barbosa, depois ele retorna e entra na Leopoldo Hérin, o horário 18h40. Então, é importante agradecer, quero aqui reconhecer o trabalho do diretor do transporte coletivo, Lairto Leite. Presidente, me concede mais dois minutos? Presidente, mais dois minutos para mim concluir, presidente? Mais dois minutos para mim concluir? Mais dois minutos, Vossa Excelência. Agradeço, presidente, o carinho. Então, mais uma vez, agradeço aqui o Lairto, diretor do transporte coletivo, que atendeu a nossa, atendeu a comunidade, o nosso pedido, através lá da Associação de Moradores da Leopoldo Hérin, onde a dona Francisca, que é moradora, trouxe essa demanda na reunião. Quero aqui também comunicar a você, que nos acompanha, que acompanhe o meu trabalho, que a partir de amanhã estarei de licença por 30 dias, quem irá assumir o nosso terceiro suplente do PSDB, Rolf Bublis, irmão do Hérin Bublis, representando a Vila Topava, e Topava Central, e Topava Rega. Então, fico muito feliz. O nosso partido, o vereador Alexandre Matias, que é presidente, ele tem dado oportunidade para os suplentes assumir. É um momento tão importante, onde e qual eu também assumi, em 2009, líder, Marcelo Lanzarim. Então, 2009 por um período, 2013 também por um período, e também como intendente distrital, por duas vezes. Concedo uma parte ao vereador Alexandre Matias, que eu tenho um grande carinho, que é presidente do nosso partido, do PSDB. Com autorização do orador, o vereador Alexandre Matias. Vereador Maurício, parabenizá-lo não só pelo pronunciamento, como pelo gesto de dar oportunidade aos nossos suplentes e assumirem e terem a experiência maravilhosa de poderem fazer e trabalhar em prol da nossa comunidade, ocupando uma cadeira nessa casa legislativa. Nosso partido assumiu esse compromisso com quem se colocou à disposição na eleição do ano passado e agora nós estamos cumprindo a nossa palavra, fazendo o rodízio, dando a oportunidade de que os suplentes possam também contribuir para a nossa cidade. Eu quero mais uma vez parabenizar o gesto de vossa excelência, assim como eu também, proximamente, também teria a oportunidade de ceder a minha cadeira para um dos nossos suplentes. Então fica aí esse registro maravilhoso e dessa forma nós vamos fazer cada vez mais um PSDB forte aqui na nossa cidade, um PSDB coletivo, é isso que nós estamos trabalhando no PSDB aqui de Blumenau. Parabéns. Agradeço, presidente, a sua contribuição, Alexandre Matias, vereador, que eu tenho um grande carinho. Então esse é o PSDB, o qual também quero aqui cumprimentar a Terezinha, que assumiu hoje, que é por 30 dias, bem-vindo a esta casa, somando aqui a bancada das mulheres. E também, para finalizar, eu gostaria que o Ari, nós temos uma foto ali, é da feijoada drive-thru, que irá acontecer no dia 30 de outubro. O pessoal que tiver interesse em adquirir esse tique da feijoada, estamos vendendo já esse gesto. Toda a arrecadação é em prol da reforma dos aparelhos de ginástica ali na praça, no início da rua Francisco Benigno, com a rua Jordão, no final da rua Progresso. Então já temos à disposição, no valor de 30 reais, uma feijoada drive-thru, Ney, lá na paróquia San Isabel. Toda a arrecadação será em prol da reforma dos aparelhos de ginástica para a nossa comunidade ali da região do Progresso. Seria isso. Uma boa tarde a todos. Bom final de semana. Obrigado.